Bom, galera, não sei se você sabe, velho, mas o chat voice, ele tá chegando pro Roblox, mano, e, cara, a gente tem uma notícia muito boa mesmo, velho, é que, basicamente, velho, já dá pra você ativar o chat voice no seu celular, galera, sim, já dá pra você ativar o chat voice no seu celular, galera, mas ainda não dá pra você usar, mas dá pra você ativar, e, mano, sabe o que isso significa, velho? Quer dizer que em pouquíssimo tempo já vai tá chegando esse chat voice, velho, já vai tá chegando em alguns dias, velho, eu tô ensinando tudo pra vocês, e nesse vídeo, galera, eu vou tá ensinando pra vocês a como você pode tá ativando essa opção, galera, do chat voice no celular, beleza? Então, lembrando, galera, se inscreve, velho, espero que você não pôr se inscreve, beleza? E deixe seu like no vídeo, velho, que vai ser muito prestigioso, galera. E, bom, galera, quando você for comprar Roblox ou prêmio, velho, não se esqueça, velho, de apoiar o canal usando o código de apoiador KING, velho. Pode vir aqui em apoiar uma estrela e colocar o meu código KING, beleza? Você vai tá apoiando muito o canal mesmo, velho. E, bom, manda uma print me apoiando lá no Instagram ou no Twitter, beleza? Que eu vou tá repostando você, beleza? E obrigado de coração pra todo mundo que tá apoiando o canal, velho. Sério, vocês não fazem noção do quanto isso ajuda o canal, beleza? Então, semelhança, vamos pro vídeo. E, bom, galera, vocês não sabem o que é o chat voice no Blox, tá? Eu vou tá dando uma breve resumida aqui, tá? Eu comecei a estar vendo esse vídeo que eu postei no canal sobre, tá? Que lá eu falei muito bem sobre o chat voice no Blox e tal. Mas, basicamente, o chat voice consiste em ser, basicamente, uma conversa, mano, com voz no teu Roblox, galera. E quem vai poder falar, conversar com você no chat voice, é, tipo, com tua voz mesmo, tá ligado? Microfone, oi, beleza, beleza? Vai ser, basicamente, pessoas que são maiores de 13 anos, tá? Pra evitar, tipo, que dê coisa errada, tá ligado? Porque, mano, chat voice é uma parada muito complicada. Porque não vai ter uma moderação muito expressa por cima desse chat voice e tal. Porque não é chat, tipo, o chat do Roblox, velho, que dá pra dar tags e tal. Mano, meio que chat de voz, não dá pra se censurar nem nada, velho. Então, vai ser uma parada bem complicada pro Roblox mesmo, velho. E, bom, basicamente, o chat voice aí, ele foi vazado há bastante tempo atrás e tal. Mas, ele, basicamente, ele vai tá... Ele voltou a ser comentado sobre recentemente, galera. Porque, basicamente, acabou fazendo muita coisa mesmo e tal. E, basicamente, uma live que o Blox fez e tal. Exponendo umas paradas lá e tal. Então, basicamente, nessa live aí, o Roblox acabou comentando sobre o chat de voz do Blox. E acabou falando que vai chegar muito em breve no Roblox mesmo, velho. Então, basicamente, velho, acabou tendo muitos vazamentos novos sobre esse chat de voz nessa live aí e tal. Eu comentei naquele vídeo sobre. Então, galera, essa aí foi a resumida que eu dei pra vocês. Que acabei de dar pra vocês sobre o chat de voz do Blox e tal. Se quiser se aprofundar no assunto, igual foi no começo do vídeo pra vocês. Vá nesse vídeo e dá pra você pra vocês na tela, beleza? E, bom, galera. Basicamente, mano, já dá pra você ativar essa opção do celular, galera. Basicamente, uma tava lá de boa e tal. E, basicamente, a gente recebe muitas notificações em redes sociais minhas. Twitter, Discord, etc, mano. Basicamente, pessoas falando, mano, que basicamente já dá pra você ativar o microfone teu no Roblox, galera. E, basicamente, velho, eu fui ver e realmente é verdade, galera. Pra você ativar essa opção, você vai ter que ir lá no teu Roblox, mas vai ter que ir no teu celular. E daí você tá indo lá nas configurações do teu Roblox, mano. E igual você vê na tela aí, galera, olha só. Basicamente, mano, tem várias opções ali do aplicativo e tal. E você tá indo em permissões ali, mano. E daí, galera, vai ter uma opção ali pra você ativar o teu microfone, galera. Sim, isso é uma opção que não tinha antes, galera. É uma opção nova que tem no Roblox, no celular, galera. E, basicamente, eles estão pedindo permissão pra usar o teu microfone, pra você falar no teu jogo. Então, basicamente, o Roblox, ele já tá pedindo. Já tá, basicamente, pedindo autorização pra você poder falar no jogo e tal, no chat de voz do Roblox. Então, meio que o Roblox, ele já tá se adiantando, tá ligado? E, mano, o seu Roblox já tá disponibilizando a opção pro celular, galera. Quer dizer que tá chegando muito em breve, galera. Porque, normalmente, várias coisas vazam primeiramente no PC e depois vão pro celular. Mas, dessa vez aí, pelo visto, acabou, tipo, chegando no primeiro celular, tá ligado? Primeiramente no celular. Porque, no PC, eu sei que já faz algumas paradas aí e tal. Como que são paradas assim que as pessoas acabaram ativando no PC e tal. Como, por exemplo, opção lá das opções de qual microfone você vai estar usando, qual headset vai estar usando no Roblox e tal. Mas, mano, o Roblox, ele... O que aconteceu no celular foi uma coisa meio que oficial, tá ligado? Meio que dá pra você ativar a opção dentro do Roblox mesmo, tá ligado? Não é a opção que você tem guia manual lá e pá, tem que mexer um monte de parada lá nos arquivos do jogo. Não, no celular dá pra se fazer muito de boa, tá ligado? Então, mano, eu acho que todo mundo sejam sinceros que em questão de, sei lá, duas semanas, um mês, vai estar chegando essa nova opção pro Roblox, tá, galera? Porque, mano, você é louco, velho. Já chegou no celular, galera. Então, mano, é questão de pouquíssimo tempo pra chegar em todos os equipamentos eletrônicos. Nossa, equipamentos eletrônicos? Pera aí que eu falei porque é errado. Em todos os negócios eletrônicos aí da internet, tá ligado? Celular, PC, Xbox, essas paradas aí, beleza. Mano, sobre o chatbox Roblox, é basicamente só alguns jogos que vão estar sendo ativados essa opção aí e tals, mano. Que, basicamente, você vai ter a opção aí do seu jogo de ativar a opção do chatbox, tipo, você que é dono do jogo e tals. E vai ter a opção de você desativar, velho. E, mano, eu tenho uma teoria aqui, é que, basicamente, só alguns jogos específicos Roblox vão ter essa opção de chatbox Roblox inicialmente, tá? Tipo, jailbreak, jogos famosos aí, tá ligado? E, provavelmente, jogos que, tipo, eu criei aqui, tá ligado? Exatamente agora, não vai dar pra colocar chatbox. Essa é a minha teoria, tá ligado? Porque, mano, vai ter, tipo, vai ser um negócio que ainda tá em desenvolvimento e tals, velho. Ainda, tipo, assim que lançar, velho, pro vídeo vai ter alguns bugs e tals. Então, provavelmente, mano, vai estar saindo só pra algumas pessoas, só pra alguns jogos. E logo em seguida vai estar sendo disponibilizado pra plataforma em geral, mano. E, pelo visto, mano, realmente vai ser isso aí, tá ligado? Não foi confirmado que realmente vai ser esse jeito aí que vai funcionar e tals, tipo, vai ser só pros jogos mais famosos e tals. Mas a minha teoria é isso, tá ligado? Porque, sei lá, mano, se eu disseram, é a mesma coisa lá do Display Names, tá ligado? Foi disponibilizado primeiramente pra alguns países específicos, velho, porque tá na beta e tal, você tava sendo testado, velho. E depois, mano, ainda nem foi disponibilizado ainda, tá ligado? Mas depois de um tempinho vai ser disponibilizado pra todo mundo, o mundo inteiro, tá ligado? Dos Display Names, velho. Então, talvez, mano, que esse chatbox seja a mesma coisa, não sei, galera. Talvez sim, talvez não. Hoje a gente tem que esperar pra ver e ter certeza sobre tudo isso, beleza? Mas, calma, se vocês acham que vai ser realmente isso, velho, ou não, beleza? E, bom, galera, tô aqui, na verdade, o vídeo, velho, pra fazer um anúnciozinho pra vocês, tá ligado? Bom, quando você for comprar o Robux Supreme, velho, esse aqui, tá ligado? E adiciona um Star Code, olha só. Você tá adicionando o código KING, tá? É literalmente só KING, mano. E daí você tá clicando em adicionar, mano, que fazendo isso, galera, você tá apoiando muito o canal mesmo, galera. E obrigado pra todo mundo aí que tá apoiando o canal de coração, velho, sério. É uma coisa muito simples mesmo que você pode tá fazendo, tá? Tipo, colocando um codiguinho lá na compra do Robux Supreme. Mas, pra mim, galera, é uma coisa muito importante mesmo e que vai tá me ajudando demais, galera. É uma ajuda imensa que vocês estão dando no canal, beleza, só. Inclusive, galera, vou dar um spoilerzinho pra vocês de uma coisa que tá pra vir aí, tá ligado? U-G-C. Três dedos aí, mano, pra vocês, mano. U-G-C. Acho que já sabe o que que tá por vir aí, tá ligado? E, bom, galera, inclusive um usuário aqui do Twitter, velho, ele acaba fazendo um novo menuzinho pro Roblox, galera. Ih, mano, eu senti que eu queria mostrar isso aqui pra vocês realmente, cara. Porque o menu, cara, ficou incrível, cara. Na moral, olha isso aqui, mano. Isso aqui é um desconcepto, tá? Não é um negócio que vai ser oficial mesmo, velho. Mas, mano, dá um link isso aqui, velho. Parece muito um jogo totalmente futurista e tal, tipo... Eu não sei se ligar pra vocês, mas tá muito bem feito mesmo, olha só. Nós temos aqui Premium by Robux, temos as configurações, temos o perfil. Tá tudo certinho, literalmente, mano. E aqui nós temos a recomendação de jogos aqui. Nós temos um lugar pra gente continuar jogando, recomendados e tal. Tem um lugar de pesquisa aqui embaixo, mano. E, mano, aqui na esquerda, mas pode pra vocês que nós temos os amigos, velho. E, mano, olha um detalhe da hora que o cara fez, mano. Ele colocou o nome do usuário em cima e colocou, basicamente, o nome original aí embaixo, ligado? Como pode ver ali embaixo, ó. Tem o arroba certinho da pessoa e tal. Basicamente, o arroba, mano, é o nome normal do Roblox, tá ligado? E o nome de cima é, basicamente, o Display Names, que basicamente são os nomes personalizados. É tipo o nome do Twitter, tá ligado? É bem parecido mesmo, velho. E, mano, cê é louco, velho. Se o Roblox fosse desse jeito aí, eu nunca iria reclamar mesmo, tá ligado? Porque o negócio ficou muito bem feito mesmo. Isso aí é concepção que o cara fez e tal. E é um negócio aí, é um concepção, mano, que realmente devia ser oficial, tá ligado? O Roblox, ele, não sei, cara, eu nunca vi o Roblox, ele tá deixando um concepção oficial, tá ligado? Tipo, pegando um negócio ali, um teste que acabaram fazendo e tal, de menu pro Roblox, alguma coisa assim pro Roblox. E acabaram tornando oficial. Até hoje eu nunca vi acontecer isso aí pro Roblox, não, tá ligado? E tá bem provável de isso aqui não estar se tornando oficial, não, e tal. Mas, mano, cai entre nós, galera. Esse menu aí tá muito melhor do que o menu atual do Roblox, galera. Ô, vamos ser bem sinceros, galera. É verdade isso aí, mas esse menu aí tá muito melhor do que o do Roblox atualmente, galera. Inclusive, era uma atualização secreta que eu vou chegar no Roblox. Que pouquíssimo, gente, que eu vou percebendo, velho. Se você clicar aqui em jogos, nós vamos perceber que nós temos um novo sisteminha de menu aqui. Olha só que da hora que tá, mano. Na moral, meio que os jogos estão mais, é... Uma organização diferenciada e tal, olha só. Não mudou muita coisa, não. Antigamente era mais, é... Quadradinho assim e tal, agora tá mais retangular. Mas é uma mudança que vale a pena comentar pra vocês sobre aqui nesse vídeo, galera. Porque talvez alguns de vocês não tenham percebido e tal. E, mano, é... Comentando aqui sobre isso, ele lançou no meio da minha live de ontem, galera. Eu tava de boa fazendo live ontem, velho. E do nada chegou a estatalização no Roblox, galera. Eu fiquei, tipo, sem entender nada, mas ok, cara. Eu só aceitei, tá ligado? Mas, galera, o vídeo de hoje em dia, pra vocês realmente ter gostado de ver. Lembrando, como é esse comentário, mano, que você já assistiu essa parada aí do chat de voz do Roblox e tal, velho. De ele ter chegado no celular oficialmente, galera. Mas ainda não foi lançado, mas chegou, velho. Comentem, beleza, que eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. E lembrando, galera, se inscreve aí no próximo vídeo, que beleza. E deixa o like no vídeo, velho. Vai ser muito pra gente mesmo, galera. Então, muito obrigado por assistir o vídeo aqui, beleza? Então, foi isso. Tchau.